Olá, pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Hoje temos vídeo Primeiras Impressões dessa duplinha aqui de shampoo e condicionador da linha Mab, Marco Antônio de Biage. Se você tem curiosidade sobre essa linha, vem, acompanha esse vídeo comigo. Vamos lá! Hoje, então, vamos aqui falar sobre essa duplinha aqui de shampoo e condicionador Hidra Control da Mab, linha Marco Antônio de Biage, que eu recebi na minha última caixinha da Box Magenta. Vocês me pediram, e aqui estou, pra falar um pouco mais sobre ela. Mas antes, quero agradecer a todo mundo que está aqui, que é inscrito, que sempre deixa o seu like, seu comentário. Muito obrigada! Você que chegou a pouco tempo, seja bem-vindo e não esqueça de se inscrever. Ative também o sininho de notificações. Assine o YouTube, vai entender que você gosta dos nossos vídeos e ele vai sempre te avisar quando subir vídeo aqui. Temos vídeos toda terça e sexta, às 18 horas. Tem também meu Instagram, pra quem gosta de redes sociais. Por lá, eu compartilho um pouco mais do meu dia a dia. É um parzinho de hidratação, shampoo e condicionador, que contém óleo na composição. Quando a gente tem uma linha hidratante com óleo na composição, o óleo vem com a função de reter a umidade, guardar a água do fio lá dentro. Então, é uma linha hidronutritiva, tá? Então, aí, os óleos vêm com essa função de reter a ar, reter a umidade, né? Guardar ali a água pro fio ficar hidratado por mais tempo, aí mantendo esse equilíbrio na hidratação, tá? Então, essa é uma informação que já vem logo de cara aqui na embalagem. Então, ele fala que tem óleo de coco, óleo de amêndoas e uma tecnologia hidrazil, que deixa tudo equilibrado. Ele fala que é hidroequilibrante. Então, ele deixa ali, todos esses componentes deixam o fio, né? Com essa hidratação equilibrada. Bom, o condicionador também tem, né? Os mesmos, as mesmas composições, né? A mesma composição que o shampoo. É muito bacana. O shampoo tem 300ml e o condicionador 200ml. É uma média, o parzinho, de 110 reais aí no mercado, que eu dei uma pesquisada na internet. Então, o parzinho você vai encontrar por mais ou menos 110 reais. É um preço médio aí, acessível. Bom, das vezes que eu usei, eu senti que meu cabelo ficou bem hidratado. Deu bastante brilho, deu maciez. Deixou, quer dizer, não deixou pesado. Ele não pesou meu cabelo, mesmo contendo óleo de coco. Porque na grande maioria das vezes, produtos que contém óleo de coco na composição, gente, eu sinto que meu cabelo pesa. Mas essa linha aqui é uma linha que não pesou, que eu gostei muito de usar. É, tô gostando muito dessa experiência. O shampoo tem um cheirinho bem suave, bem delicado. É uma fragrância, assim, bem leve, tá? É um cheirinho bem suave. Então, não deixe o cabelo, né? Com aquela fragrância muito acentuada. Bem gostosa. Eu gostei muito, muito. É uma linha, ó, pra vocês verem. Transparente, tá? Então, é um shampoozinho aí transparente. Bem legal. É... Que mais? É uma linha pra todo tipo de cabelo, tá? Então, todos os tipos de cabelo pode fazer uso, não tem problema. Você pode incluir aí no seu dia de rodízio de shampoo, de hidratação, tá? Mesmo contendo aí esses óleos, esses óleos, como eu já falei, tem a função de reter a água do tratamento lá dentro. E ficar tudo guardadinho, tudo equilibrado pra vocês. E o condicionador, aqui só pra vocês verificarem a textura, olha, é uma textura leve, tá? Uma textura bem levinha, bem gostosa. E a fragrância do condicionador também é bem suave. Então, assim, eu gostei bastante. Deixo o cabelo super já desembaraçado no banho, tá? Então, eu gosto de aplicar o condicionador, já desembaraçar o cabelo com ele. Então, eu já sinto o cabelo envolvido pelo produto. Então, sinto que realmente trata, né? É um condicionador que deixa aí o cabelo bem gostoso, bem selado. Como já disse, macio, brilhante, sem pesar. Como vocês sabem, tem o cabelo fino. Então, o cabelo fino aí pode pesar por conta, né? Do óleo de coco na composição, mas não pesou. Então, isso, assim, me deixou muito feliz. Então, é uma linha que, sim, vou incluir aqui nos meus cuidados. Vou incluir no meu rodízio. Fazer o rodízio aí com os parzinhos que eu já tenho de hidratação. É super bacana. Então, pra quem pediu, tá aqui as minhas primeiras impressões da linha Mab Marco Antônio de Biage. Hidra Contro. Se você usa essa linha, me conta aqui nos comentários. Coloca aqui, eu quero saber se você usa alguma outra linha da linha Mab também, me conta. Pra gente aí poder trocar essas experiências. E isso é muito bacana. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Então, eu fico por aqui. Espero vocês no próximo vídeo. Um grande beijo e tchau, tchau! Um grande beijo e tchau, tchau!